Seguimos com o BG, agora Minu Cidadania, vem cá comigo porque o vereador Marcelo Lanzarim está com a gente ao vivo aqui no estúdio para falar de assuntos relacionados à Câmara de Vereadores, reeleito inclusive, né, vereador, tudo certo? Verdade, tudo certo. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, obrigado mais uma vez pelo convite, uma reeleição importante, fiquei muito feliz, foram 4.016 votos, reconhecimento de um trabalho, são mais de 20 anos dedicados à saúde aqui em Blumenau. Falando em saúde, tem um tema que é o Centro Especializado de Atendimento do Autista, né, que Balneário, por exemplo, tem uma Casa do Autista, olha lá quem é sensacional, que o senhor conhece, né, tem essa vontade de a gente trazer para cá essa Casa do Autista também, secretário? Sem dúvida. Somente secretário, porque até pouco tempo era secretário, aliás, vai permanecer, quem sabe vota para a secretaria ou fica aí na Câmara, já a primeira e depois a segunda pergunta. Tá bom. Nesse momento a gente tem conversado com o delegado Egídio, nós estamos com um mandato na Câmara, então a intenção é poder participar através do Legislativo. Mas é claro, a gente tem sim um bom conhecimento, já são mais de 20 anos trabalhando no Sistema Único de Saúde, tive a oportunidade de estar secretário de Saúde duas vezes, inclusive recentemente, apesar de ter sido da metade para o final do mandato, nós conseguimos contribuir com muitas coisas na saúde aqui em Blumenau. E de fato, Rodrigo, um dos grandes desafios que nós temos é realmente o atendimento das pessoas do espectro autista. Então nós temos na Policlínica um serviço que faz esse atendimento inicial, faz o diagnóstico e acaba fazendo o tratamento daqueles casos mais leves. Nós precisamos sim uma estrutura mais ampla para poder atender essa população, não só de crianças, mas muitas vezes adultos também, e o acompanhamento das famílias, que é muito importante. Então, enquanto secretário de Saúde, nós começamos o projeto para a criação de um centro especializado de atendimento à pessoa do espectro autista. Aliás, Rodrigo, a nossa previsão era implantar esse centro justamente no Campus 3 da FURB, ali na descida da Ponto Tamarindo. Nós tivemos que suspender essa ação porque lá foi montado o centro de atendimento à DEM. Mas isso está nos planejamentos, sim, da Secretaria de Saúde. Como você falou, eu fui até Balneário Camboriú conhecer, participei da inauguração lá, a convite do prefeito Fabrício da Casa do Autista, um espaço fantástico. Inclusive, fez com que nós mudássemos até a nossa percepção de como deveria ser estruturado o centro. E é isso que nós vamos buscar fazer. Enquanto vereador, vou insistir nessa pauta. Nós iniciamos o processo ainda enquanto secretário, mas, de fato, essa é uma ação importante que tem que ser concretizada aqui na cidade de Blumenau. E o Alô Saúde, que até foi lançado quando o senhor estava como secretário, né? Está funcionando, vereador? Funciona, Rodrigo. Inclusive, essa foi uma ação importante. Eu tenho um orgulho muito grande. Sempre gostei muito de tecnologia. E nós podemos utilizar essas ferramentas a favor do atendimento à população. Quando eu fui secretário de saúde a primeira vez, de 2009 a 2012, nós implantamos o Pronto, que é o nosso sistema de prontório eletrônico, que tem mais de uma década de registro de atendimento à população. E agora, nessa outra passagem, como secretário, nós trouxemos a telemedicina aqui para Blumenau. Hoje são quase 5 mil atendimentos médicos por mês realizados através do teleatendimento. E isso ajuda a desafogar o pronto-socorro, auxilia também o atendimento nas nossas unidades de saúde. Obrigado pela visita aqui, mais uma vez, ao vivo no Balanjo Geral. Vereador Marcelo Lanzarim, que seguirá aí por mais quatro anos na Câmara. E, vereadores, forte abraço. Obrigado, Rodrigo. Um grande abraço. Uma boa semana. Obrigado. Obrigado.